Olá, meu nome é Tainá Maia, eu sou professora de Educação Física do Colégio Santa Mônica e estou de volta com mais uma atividade. Hoje nós iremos experimentar as possibilidades que o nosso corpo tem de se movimentar em espaços predeterminados. Nós iremos precisar de post-its para marcar os lugares. Mas se você não tiver na sua casa, não tem problema. Corta alguns pedacinhos de papel, cola com fita durex ou fita crepe, o que você tiver. Pode usar até a própria fita crepe diretamente para marcar os lugares ou adesivos que você tiver e que você não usa mais. Tá bom? Vamos ver como é? E que tal mudar as marcações de lugar para ver como é que fica? E aí, curtiram? Espero que sim! Um beijo e até a próxima! Tchauzinho! 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 Tchauzinho!